Quando a noite desceu Insinuando um triste adeus Olhando nos olhos teus Ei, te beijando teus dedos, dizendo Boa noite Amor, meu grande amor Contigo eu sonharei E a minha dor esquecerei Se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu Boa noite, amor E sonha, enfim, pensando sempre em mim Na carícia de um beijo que ficou no desejo Boa noite, meu grande amor Na carícia de um beijo que ficou no desejo Boa noite, meu grande amor Boa noite, meu grande amor Boa noite, meu grande amor Boa noite, meu grande amor